Música Corri por anos e anos representando A cidade de Guaratuba, Paraná Onde eu nasci E nunca ganhei Patrocínio, nem bolsa atleta Fui tricampeã na corrida da polícia militar Corri maratona, São Silvestre Por anos e anos, nunca ganhei nada Hoje a prefeitura está dando bolsa atleta Que sorte, né pessoal, desses atletas de Guaratuba De hoje em dia, que eu mesmo não sei Não estou sabendo que ninguém está indo Competir para fora, mas estão dando bolsa atleta Também deveriam aproveitar E dar uma bolsa para os comerciantes Que pagam tantos impostos E não tem nada nessa cidade Para poder chamar os turistas Para gerar renda na cidade, né pessoal Então, bora lá pessoal Ajudar os comerciantes que faliram Mais de 100 comércios em Guaratuba E não vai nem um representante Aqui Da prefeitura para saber se os comerciantes Estão precisando de alguma coisa Então, bora lá, ajudar os comerciantes também Que atleta, não estou vendo ninguém representar em Guaratuba Então, bora lá, ajudar os comerciantes Então, bora lá, ajudar os comerciantes Então, bora lá, ajudar os comerciantes